Fala galera, um videozinho que tá até atrasado que eu ia mostrar pra vocês há algum tempo Essa aqui é a nova orla daqui de Candeias em Jaboatão Pra quem não é daqui de Pernambuco, Candeias é uma praia que fica aqui no município de Jaboatão Mais ou menos 20 quilômetros de Recife E essa orla foi inaugurada mês passado, acho que dia 30 de março Oi, tudo bem? Boa noite E eu vim mostrar pra vocês aqui esse trecho que tá pronto, que tem ciclovia Tem um calçadão e alguns itens de lazer também pra prática de esportes A prefeitura inaugurou agora há pouco, o trecho é todo iluminado em LED Quase aconteceu um acidente aqui agora O pessoal ia batendo no outro aqui Inclusive galera, esse trecho que tá sendo inaugurado aqui Ele vem de lá da igrejinha de Piedade, onde é famoso por ter vários ataques de tubarão E termina aqui no Sesc de Piedade, que é esse prédio que fica aqui depois desse outro edifício Eu tô mostrando a vocês e a galera já tá curtindo muito passear aqui nesse trecho Porque eles fizeram... não tem bancos ainda pra assentar Não sei se falta ainda terminar alguma coisa A prefeitura sabe como é, né? Tudo pela metade, essa água tá atrasada Na verdade essa nova orla deve ir até a Praia do Paiva, não foi E enfim, inauguraram aqui o que deu pra fazer Eles plantaram alguns... não sei se é coqueira ou se é palmeira Aqui na areia da praia, ó, fica bem de frente pro mar mesmo, tá? Vai valorizar muito bem E a galera já começa a aproveitar pra esse tipo de rolê, ó Que é a família vir passear aqui nessas bicicletas, ó Já tiveram a ideia de colocar essa bicicleta aqui bem legal pra passeio, ó Pode ir acho que três pessoas E aí a ciclofaixa é bem larga, pra passar duas bicicletas tranquilamente Mas a galera começa avacalhando e de repente bate um no outro, tá? Aquela confusão aí, vê se quando tem um acidente O pessoal cadeirante também já começa a passear aqui E ficou um rolê bem massa pra família e pros amigos aqui nos finais de tarde Hoje é feriado, 21 de abril, dia de Tiradentes Aqui na orla já tem um projeto que cuida de tartarugas, ó Elas põem aqui os ovos na areia da praia Já tem um aviso aqui pra o pessoal tomar cuidado Porque em algum lugar dessa areia pode ter algum ninho de ovo de tartaruga A orla ficou muito bem sinalizada Principalmente no quesito iluminação Deixa eu atravessar aqui pra mostrar pra vocês Como eles colocaram já Fica tudo muito bem dividido aqui Não pode passar carro, por exemplo Só pode passar pedestre, bicicleta É proibido moto e carro passar por aqui Eu não sei porque tem a placa proibida de estacionar Se não pode passar carro Mas colocaram essa placa aqui, tudo bem, né? O acesso fica bem limitado aqui, ó Essa rua tem um gelo baiano ali que alguém virou Não sei se é a prefeitura que entra com viaturas por aqui Mas o acesso de carro e de motos aqui Pelo que eu fiquei sabendo, é proibido Esse tempo que eu tô gravando o vídeo Apesar da movimentação aqui na orla Ninguém ainda usou passar Aqui já começa a aparecer alguns bancos Que eu disse a vocês que não tinham colocado Mas já tem alguns bancos aqui, ó São feitos de cimento Tem esse encosto de madeira Pra o pessoal ficar sentado aqui Já olhando pro mar E vocês vejam que a galera Adotou isso aqui já como um rolê Muito intenso, né? Hoje é feriado, claro A chance de as pessoas virem pra cá é maior Mas veja como tá muito cheia Muita gente aqui já caminhando na praia E no entorno aqui da nova orla Já começam a surgir obras Como prédios que estão sendo construídos Tem muito terreno aqui abandonado Como esse aqui, por exemplo Que já começa a receber obras aqui Tanto da prefeitura Quanto de empresas privadas Que possivelmente vão construir Edifícios aqui no futuro O que eu tava falando pra vocês, galera Agora há pouco Esse ponto aqui Ele é bem mais intenso Na questão da convivência Essas bicicletas aqui São de uma empresa chamada Bike Family Candeias Eu vou até deixar o contato deles aqui Pra vocês Se quiserem vir pra cá Passear de bicicleta Eles podem disponibilizar pra vocês aqui Esse passeio Deixa eu mostrar Essa bicicleta Como é que funciona São bem enfeitadas, tá? Acho que duas pessoas Conseguem andar aqui Nessa parte da frente Eu não sei se é destinada a crianças Ou animais Eu já vi gente colocar cachorro aqui E passear Com o cachorro Nesse passeio bem legal Que fica aqui Nessa nova orla de piedade Eles têm aqui três bicicletas Essa aqui é bem mais enfeitada Essa aqui é um pouco mais simples Tudo bem? Boa noite Tudo certo? E aí a Bike Family Aluga essas bicicletas Pra passeio E o preço Praticamente simbólico Um real Cada minuto Pra vocês passearem aqui E esse é o Instagram da empresa Se vocês quiserem falar com eles Pra ter mais informações De como virem aqui Passear de bicicleta Na nova orla Eu vou mostrar pra vocês agora Esse outro setor aqui Ainda que tem mais coisas também De lazer Diga meu ídolo Tudo bem? Boa noite Olha que legal Isso aqui é uma espécie de lounge Onde as pessoas podem ficar sentadas É um espaço de convivência Os bancos são de cimento Bastante irresistentes Dificilmente vão se quebrar Tão fácil assim E eles conseguiram Deixar isso aqui Bem Bem Harmonioso Para uma convivência Mulheres com crianças Ali Um ambiente bem familiar Bem iluminado São Seis e quinze da noite Hoje é vinte e um de abril Que é Periado Tiradentes Essa parte aqui da orla Ficou um pouco alta Ficou uma espécie de calçadão De uma espécie de De chapadão bem alto Como se fosse um cais E aí a prefeitura fez um acesso Pra vocês descerem pra praia Esse aqui é o acesso de escada Pra vocês irem Quem tiver dificuldade de locomoção For idoso, cadeirante Ou tiver dificuldade de descer De graus Tem problema no joelho Pode acessar A área da praia Por essa rampa que está aqui E vocês vejam Como está denso aqui De gente Até aquele trecho ali Que vai bater lá Na igrejinha de piedade Tem muita gente Eu vou chegar lá Pra mostrar a vocês depois Pra vocês conhecerem Os itens de lazer Que a prefeitura disponibilizou Como por exemplo Já podemos começar Por essa academia Que está aqui Pra praticar de exercícios Os equipamentos São todos fixos aqui Inclusive Esse aqui É exclusivo Pra pessoas Com deficiência Fazerem os exercícios aqui São equipamentos Que ficam fixos aqui Ficos aqui no chão Pela prefeitura E a galera Aproveita pra fazer exercícios aqui Nesse ambiente Bem legal Que ficou A orla de piedade Nova orla Nesse trecho Repetindo Que vai Da igrejinha de piedade Até o sesque de piedade Mas o projeto da prefeitura É fazer uma orla Que vai até a praia do Paiva Imagina como vai ser legal Então vai ser uma união Que vai trazer a orla De lá do Pina Que tem a orla lá no Pina O calçadão do Pina De boa viagem Que é uma cidade vizinha aqui Que fica em Recife E ele vai unir-se com o calçadão Lá na praia de piedade Na igrejinha de piedade E terminar lá na praia do Paiva Que já é Cabo de Santo Agostinho Muito legal, né? A parte daqui Eles chamam de ecoparque infantil Que é destinado a criança São brinquedos menores E a molecada Já começa a brincar ali Tem escorrego Que eles podem Descer ali Com total segurança Caírem já na areia Olha que legal A molecada pira, né? O mar fica bem ali Do outro lado Bem pertinho Imagina de domingo à tarde Como fica legal isso aqui, né? Tem também em balanço E aquele ali Que é um brinquedo Que as crianças Vão poder exercitar A força do braço E fazerem Como se fosse um passeio De uma madeira Até a outra A galera sobe ali Passa o dia brincando Os meninos gostam muito, né? Vão ver que eles estão bem Envolvidos aqui Com a brincadeira Cara, muito legal Não tinha vindo ainda Já faz mais ou menos um mês Que a prefeitura inaugurou isso aqui Já começam a aparecer Comerciantes aqui também Para vender comida Água de coco Lanchinhos para as crianças E a galera vem E é um negócio bem família Eu notei cenas aqui Idosos Pessoal de cadeira de roda Jovem escutando música Casar de namorado Gente passeando com animais Criança brincando na areia Olha que legal Aquelas crianças ali Estão brincando Sentados na areia Fazendo um castelinho de areia Com a pá Realmente o ambiente Ficou muito bacana Muito legal aqui Para vocês virem conhecer Galera Não resisti Vim dar um passeio De triciclo aqui na orla E descobri um defeito Seríssimo aqui De engenharia Ela Tem uma inclinação Para o lado de cá Que deixa o triciclo Muito mal inclinado Quase que a gente virava Quando ele estava vindo para cá Mas agora ficou bem legal Essa é aquela empresa Que eu mostrei para vocês ali É a Bike Family Cada minuto de passeio Aqui custa um real Então uma hora R$ 60 Mas acho que 20 minutos Já é suficiente Para um rolê bem legal Aqui com a família Cabe duas pessoas Você pode colocar Como eu falei para vocês Uma criança Ou um cachorro Nessa parte da frente E tem também uma cesta Aqui para vocês Colocarem objetos E contemplarem aqui O trecho da nova orla Quando vocês estiverem passeando Legal demais Não deixem de fazer Esse Aceito Quando vocês virem para cá Lembrando que o triciclo Só pode andar Nessa região aqui Que eu estou agora Essa faixa vermelha Que é destinada a bicicletas Os pedestres Andam nessa parte cinza Que é esse calçadão aqui Olha a academia O pessoal Fazendo exercício Bem legal isso aqui Bacana, né? Quando estiver completo Como eu falei para vocês Vai ficar ainda melhor Porque vai até a Praia do Paiva, né? Esse trecho agora Já tem dois quilômetros Ela completa Deve ter acho que Uns oito quilômetros Mais ou menos Até a Praia do Paiva Vai ficar muito melhor E maior Do que já é Bacana demais